É uma decoração rústica, simples, e é um espaço apelido. Eu faço uma lo de porto, o rei da espanhola, francinhas, todo tipo de comida caseira, cancha, uns guardados mistos, os peixes, as carnes grelhadas. Obrigado a todos os clientes do Seja Natal, o Cross Run 2021. Podem vir aqui à Confiança e nós comprimos todas as regras impostas por dois meses.